Livros que me decepcionaram ou livros que não terminei de ler, exatamente porque não me estavam a interessar a leitura ou porque não estava a gostar daquilo que estava a ler. O primeiro livro foi o The Mephisto Club, da Tess Gerritsen. Este, por acaso, eu terminei, mas de todos aqueles que eu li desta série, da Rizzoli and Isles, foi aquele que eu gostei menos e estava à espera de outra coisa ou de mais. Não sei dizer muito bem, também já o li no início do ano e por isso mesmo foi um livro que não gostei. No entanto, continuo com curiosidade em ler o resto dos livros da série, até porque, assim, em séries é perfeitamente normal que às vezes há já aqueles livros que não gostamos tanto como os outros, mas este foi mesmo. Os outros estão aqui e este está assim, tipo, é, não. Não, não. The Witches of Eastwick, do John Updike. Não sei muito bem o que é que estava à espera do livro, mas provavelmente não aquilo que ele entregou. Foi um livro que tive algumas pequenas coisas que me não agradaram, por isso mesmo, foi um livro que me desiludiu. Não digo, não é daqueles livros que eu digo, não leiam, ah, é uma porcaria. Não, nada disso. Simplesmente, simplesmente, algumas das escolhas do autor, algumas das coisas que ele pôs as personagens a dizer, algumas das posições que ele pôs nas personagens. Eu não gostei, por isso mesmo, foi um livro que me decepcionou. In Favor of the Sensitive Man, de Anais Nin. É um livro de ensaios e eu estava à espera de algo diferente, se calhar. E achei que, aliás, eu estava à espera de mais do livro. Mais posições, se calhar, controversas. E, no entanto, aquilo que encontrei foi muito pouco controverso e muito datado. Portanto, não deixou de ser uma leitura interessante, mas eu esperava mais do livro. Ring, do Koji Suzuki, é um livro de horror. Se a parte do horror está boa, está, é bom, nesse sentido, é um bom livro. Mas tem algumas posições e uma das personagens que me causa engolhos. Algumas das posições que ele tem e que se perpetuam o rape culture que existe. Se não sabem o que é que é, procurem. Eu não me vou alongar muito a falar sobre isso. Não gostei dessa parte. Tenho curiosidade em continuar a ler a série, até porque eu acho que essa personagem não volta a aparecer. Portanto, por isso mesmo estou... Eu quase tenho toda a certeza que não volta a aparecer. Pois, exatamente. Não vos vou dizer o porquê. Her Body and Other Parties, da Carmen Maria Machado. Foi um livro que estava à espera de que fosse o supremo do feminismo. e... Not for me. Não quer dizer que o livro não tenha algumas posições que possam ser consideradas feministas. Not my kind of feminism, but... Oh well. Definitivamente não é o meu tipo de livro, o meu tipo de histórias, apesar de ter algumas temáticas que possam ser relevantes. Mas também depende do contexto em que tu te inseres e... Enfim. Agora, livros que eu não terminei exatamente porque não estava a... Não estava a sentir o livro. Insomnia, do Stephen King. Hum... Não estava a gostar do tipo de espírito que esse livro tinha e estava a ser um pouco aborrecido ler o livro. Por isso mesmo releguei-o para... Para um livro sem prioridade de regressar a ele. Tenho outros livros do Stephen King que acho que vou a gostar mais e que neste momento estou a nível de prioridades superior. Mesmo aconteceu com o Sleeping Beauties, do Stephen King e Owen King, do qual eu fiquei bastante chateada porque eu comprei o livro para o ler. Quer dizer... Quer dizer, isto acontece com todos os livros, mas este em particular eu tinha o feeling que ia achar interessante e não estava a conseguir entrar na história. Também sei que eu desisti de uma altura muito... Muito cedo, se calhar, da história, porque às vezes há coisas de Stephen King que só começam a desenvolver lá para a página duzentas, duzentas e tal... Mas eu não estava com paciência para ler até ser... O livro é muito grande mesmo. Não estava com paciência para insistir com o livro e não insisti. Talvez vá regressar a ele. Não tão cedo. Butcher's Hook, ou The Butcher's Hook, da Janet Hallis, que é um livro de... Ficção histórica, só que para mim tem um problema de eu não gostar nada. Não gostar. Eu não ter gostado do tom da personagem principal. Ele é efetivamente uma adolescente, na época georgiana, em Inglaterra, de uma família privilegiada. Tem alguns tons macabros o livro, não acho de ouvir. Aliás, The Butcher's Hook, não é? Mas não sei, não gostei. Não gostei. E decidi desistir. O Filho de Rosemary, do Idle of Un. Eu gostei imenso do outro livro que li do Idle of Un, e que é antes deste, que é o The Rosemary's Baby. E este eu senti que estávamos a voltar à estaca zero. Não estava com paciência para isso. E que depois ainda fui procurar o final do livro, a ver se fizesse uma raveira à volta, um twist, assim, fantástico, como que fizesse querer ler o livro. E não havia. E, portanto, adeus. Não, não vou terminar. E outro livro que eu também não terminei foi O Raparigo Como Nós, da Helena Magalhães. Já leram algum destes livros? Gostaram de algum deles? Se tiverem uma opinião diferente, por favor, falem comigo nos comentários porque isto foi aquilo que eu senti na altura em que eu estava a ler. Há coisas que pode ser interessante discutir. Não sei, vamos falar nos comentários e até no próximo vídeo. Tchau. Tchau.